Bora aqui rapaziada, bora por uns pau nessa porra de tela Que vocês conhecem como quadro branco Hoje eu vou desenhar começando com umas cruz Porque eu estarei desenhando o Itachi E nada melhor que começar com um símbolo referente as suas ações Contra seus pais, seu clã e amigos Vocês conhecem a Dilma Rousseff, antiga presidente Uma vez ela disse que sempre que vê uma criança ela vê um cachorro Pois eu também sou do mesmo jeito Sempre que eu vejo Itachi eu vejo família morta, cruz e sangue Bota o áudio da Dilma falando que vê um cachorro aí de jeito pau preto Bota aí pra galera ver que eu não estou mentindo Sempre que você olha uma criança Há sempre uma figura oculta Que é um cachorro atrás Nossa Dilma aí você pegou pesado Dizer que quando olha uma criança Você vê o rosto de um cachorro foi quase como uma referência Aquela cena que o pai da Nina fundiu ela com o cachorro Transformando ela em uma quimera Mas que belo pai esse viu Já pode queimar nas profundezas do inferno Tem horas até que eu entendo Itachi ter matado seus pais Mas desculpe Itachão, vivemos em uma geração menisenta Então você também merece ser cancelado Fazer o que se cancelar as pessoas virou democracia E mano que porra é essa aqui Quem diabos teve a ideia de trazer um bicho desses pra um evento de anime Misericórdia Meu Deus Tá bem agora eu vou por uns riscos no meio da testa do matador de famílias Pra mais lá na frente eu desenhar a bandana dele Mesmo sendo um desertor da aldeia da folha Ele continua com a bandana do seu país O que eu não entendo direito Porque todo Akatsuki permanece com a bandana do país que mora Já que sua grande maioria tão fodendo pra sua terra natal O único desertor de sua aldeia que não carrega a bandana foi o Sasuke Que inclusive protagonizou uma das ma... Ei Sasuke, o que o senhor está fazendo? Você também merece ser cancelado Agora a gente faz aqui os riscos que tem no meio do simbolo da aldeia do Naruto E aproveita e corrige alguns pontos que ficaram um pouco desproporcionais ou falhados Depois disso a gente pode fazer o manto da Akatsuki Que basicamente consiste em um vestido longo com nuvens vermelhas Mas como eu só vou desenhar do pescoço pra cima Não vamos precisar ter que desenhar as nuvenzinhas rapaziada Então fiquem de boa Eu sei que desenhar aquelas nuvens E o corpo dos Akatsuki é chatão Mas vamos ignorar isso Não há momento pra pânico Nem eu que estou perdendo inscrito por culpa Desses bugs do Youtube não estou desesperado É sério mano pra que todo esse alarme por causa de alguns inscritos Pra que ficar desesperado Não percam a cabeça Não fiquem nervosos Não fiquem nervosos Põe uma rodinha aqui E vamos fazer o sorrisão do Itachi O mesmo sorriso de quando dá de cara com alguma família distraída pela praça Sabe como ele é Quando você pega jeito pela coisa não quer mais parar O Itachi ficou viciado nisso E agora está descontrolado Cada dia que passa ele pega mais amor pela coisa Se der bobeira já era Vai entrar na lista das famílias achados e perdidos Coloca os risquinhos do nariz do Itachi E os olhos a gente desenha bem abertos A sanidade mental do Itachi evoluiu de nível nesse desenho Ele ficou meio louco da cabeça e um pouco retardado Só o que não foi afetado foi sua inteligência Se não ia chamar ele de burro ou de besta Ou talvez de burro bem besta Igual ao Kiko do Chaves Por isso, espera, espera Se você acha que eu sou uma perfeita besta Não, não exagere Neste mundo não há ninguém perfeito Certamente Mas o Kiko é quase perfeito Ouviu? Exatamente Exatamente Bom, só falta apagar todos esses riscos das cruz do Itachi Ele já não precisa mais disso Matou todos do seu clã e enterrou eles Vamos partir para os pontos finais do desenho Que são as sobrancelhas e o Sharingan Como é bom desenhar um Uchiha verdadeiro Eu já fiz o Sasuke e o Kakashi aqui no canal O Sasuke é um Uchiha Nutella E o Kakashi, coitado Nem Uchiha é Vive em um mundo de mentiras com o Sharingan usado Essa imagem aqui, por exemplo, daria um belo meme Da diferença de um Uchiha verdadeiro e um impostor Basta uma simples piscadinha de que pronto Temos um usuário de Sharingan de um lado E do outro lado um pobre fudido Alguém que almeja um dia invocar o Suzano E ter forças para suportar esse olho do Satanás Um dia eu ainda vou ser bem poderoso E vou possuir muitos chakras, tô certo? Com certeza meu caro amigo Continue sonhando Sonhe por pelo menos mais uns 50 bilhões de anos Mas mano eu tô certo Eu tô falando que eu tô certo da Tobayou Porque você está imitando as falas do Naruto Ah é porque eu sou o ninja que copia, tá ligado? Eu sou o copiador, tá entendendo? Eu vou copiar você porque eu sou o ninja que copia Nossa que legal você copiar a voz das pessoas também Então vamos ver Imita o Sasuke Caralho mano que pica Agora imita o Toguro Agora imita o Felipe Neto Bandido, bandido Imita uma criança com autismo Eu sou uma foca aqui ó Caralho mano muito bom mesmo Você tem futuro, adorei Agora imita uma família sendo assassinada Meu Deus chega rapaziada Esses textos idiotas desgraçam o vídeo O pior é que eu falo sempre isso E volto a repetir sempre Eu não tomo jeito nunca Por favor rapaziada Não me olhem desse jeito Socorro Pô vou aproveitar que tá rolando a pintura E responder essa gente estranha Que comenta em todos os meus vídeos Quem são vocês de onde vieram o que comem Existem mistérios na vida Que jamais teremos resposta Que lombra é essa mesmo Que lombra é essa Eu tava lendo um livro E comendo ao mesmo tempo Mas aí faltou energia Li comi no escuro Tudo bem você pode Continuar fazendo essas coisas no escuro Só toma cuidado Pra não se engasgar com a linguiça Bora abrir uma loja de roupa Eu dou tipo uma cinquenta camisa E você tá sem calça Sua mãe sabe que você comenta Essas coisas em canal inadequado Ei meu amigo Hein Oi Eu falei com você Hein Oi Se eu tiver Dez reais E eu fizer um clone Eu vou ter vinte reais Você nem sabe fazer clone Assim como outras pessoas Você não passa de um humano comum Que come e encarga Então não faça pergunta besta Porque você começou a desenhar Porque meu cu tava piscando E falando rodinha Então todo dia eu me sento E começo a desenhar E o cu para de gritar Biscoito sensei Ninguém sabe responder essa Quando nós ouve uma voz Na nossa mente Quem está falando na nossa mente O pastor da universal Se nós escrevermos o nome Deznote no caderno Do Deznote E ele se mata Peço desculpas rapaziada Pela narração toda fudida Do canal O moleque quis dizer Definote Eu também sou o culpado Já que poderia Ter alterado os textos Para o som sair mais parecido E não fiz isso Porque eu não fiz isso Não sei Talvez por preguiça Ou porque ele não comprou O meu curso Porque apertamos os botanos Do controle remoto Com mais força Quando as filhas Estão fracas Como o sensei explica isso Porque nosso cérebro Em respostas a falha Do controle Passa a impressão Que se apertarmos Com força dará resultado Quando na verdade Na no surte Efeito em nada É tudo bug da nossa mente Você já bebeu todinho O dia inteiro E ficou com dor de barriga Que mané todinho Meu irmãozinho Todinho é bebida Para criança Eu só tomo leite de macho Caraca Viadão Se eu matar o tempo Serei imortal Sim Você será imortal E passará o resto do tempo Na cadeia Se um 1 igual a 2 É 2 2 igual a 4 Quantos que um 1 2 2 2 x 4 igual Desculpa sensei Eu tentei fazer uma boa pergunta Tudo bem querida Você falhou tentando Da próxima Dei tudo de si Mas de tudo mesmo Quem sabe o jogo não vira Se a viúva é negra Então brancas casadas Sempre morrem primeiro Que os maridos Da onde esse cara Tirou essa pergunta de doente Se havia 5 pessoas Em uma sala Você chegou e matou 4 Quantas pessoas Ficaram na sala Credo amigo Pra que que eu quero matar gente Ao contrário Eu quero todo mundo vivo Assistindo meus vídeos E comprando meu curso Sensei Se existe duplo sentido Como seria triplo sentido Seria uma mulher Segurando um gato Com dois rostos Contando o nariz Da mulher e do gato Teríamos um triplo sentido Que absurdo E se eu editar Essa imagem Da Saori 4 vezes Teremos um quarto sentido Que absurdo Se um estranho A passagem Já que criança Só paga metade Você vai muito na missa Ver o pastor orando Se eu entrar na missa E capaz de eu pegar fogo É melhor não arriscar Qual o sentido da vida? Bater em criança E comprar meu curso O que é o que é Que tem 50 pernas Mas não anda 25 cadeirantes Se você estiver dirigindo um carro E vier um caminhão Cheio de combustível Em sua direção O que você faria? Do jeito que eu sou afobado E nervoso Eu travava na hora Ficava no meio da pista Ocasionando vários acidentes Esperava esse baque passar Caminhava mais pra frente E fazia mais algumas vítimas Então de fininho Eu ligava o motor do carro E saia dali normal De boa Como se nada tivesse acontecido Porque na vida Eu sou covarde frio E calculista Sensei Já reparou que a palavra Biscoito Tem duas rodinhas escondidas? E você já reparou Que cada monumento histórico Pode ser substituído Por uma letra Fantástico Quando você põe um espelho Na frente do outro Qual reflete qual? O da direita Reflete o da esquerda Que reflete o da direita Que consequentemente Reflete o da esquerda Que mostra o reflexo Da direita dentro da esquerda Por baixo da direita Segundo a esquerda Entrando na direita Reflete a esquerda Que reflete a direita Dentro da esquerda Da direita Da esquerda Da direita Da esquerda Da direita Da esquerda Da direita Criança pelada Da esquerda Da esquerda Da direita Da esquerda Da esquerda Pc Criança com peitinhos de fora da esquerda dociqueira Como alguém chamado Julio pode nascer em agosto Como necrofilia é crime se o corpo não reclama Do que cê tá falando mano? Que onda errada é essa sua? Você começou o primeiro Sensei, o que você acha que vai acontecer em 2021? O preço da gasolina vai subir Meu pau vai diminuir O covid vai morrer A Anitta vai gemer E o pain vai correr Pessoal então é isso Desenho finalizado Agora vai passar todo o processo do começo ao fim Aproveita e deixa lá que Enquanto isso acontece Espero que esse vídeo pelo menos perde umas 20 mil visualizações Porque o vídeo lá do Levi foi um fracasso Sério caralho olha isso Simplesmente fracasso total Zero à esquerda Bolacha vencida Bolacha falida Leo Otaku mandando Eu ligar o chuveiro e chorar o dia inteiro Pessoal isso é... Pode declarar falência porque... Tchau 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 Tchau